Tô com afeição tranquila aqui, galera, mas o Cozinho tava piscando, mano. O Cozinho tava preocupado, tava... Tava bem assim, tava... Que isso aqui? Fiquei travado, fiquei travado, fiquei travado! Fiquei travado aqui, família! Fiquei travado aqui! Ah, mano, para, para! Não, 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 não! Meu Deus! Meu Deus! Que porra é essa, véi?